Oi pessoal Maravigold, tudo bem com vocês? Gente, vocês já viram que a caixa de erva mate está em promoção no vitrine 10? Está em promoção, gente, olha isso aqui R$44,90 a cada caixa de erva mate, tá? Mas me diz uma coisa, olha só que lindeza Mas me falem uma coisa, vocês sabem fazer chimarrão? Não sabe amiga, eu vou te ensinar agora como é que se faz um bom chimarrão, tá? Então, bora lá Já dá um like, se inscreve aí no canal Maravigold, não custa nada, dá um like, se inscreve no canal Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da receita O que vocês acharam do modo de preparar o chimarrão Tem vários, tem N modos de preparar chimarrão Mas esse é o jeito que eu preparo, eu acho mais fácil Então o que você vai precisar? Da erva, da cuia, ó Que essa aqui eu ganhei da minha amiga Elis Olha que coisa mais linda E da bomba, tá? A bomba de chimarrão, a minha já tem o filtro Então, como é que eu faço chimarrão, gente? Eu faço da seguinte forma Vamos ver se dá pra ver aí, gente Vou baixar aqui pra vocês verem Pera aí Ó O que que tu vai fazer? Tu vai pegar a erva e tu vai colocar a erva mate Mais ou menos até a cinturinha aqui da cuia, tá? Ó Vai dar uns dois, umas duas colheres de medida, tá? Ó Até a cintura Coloca duas colheres de medida Aí tu vai colocar a água Tá? Ó Coloca a água Lembrando que para fazer o chimarrão Ó, até mais ou menos aqui, tá? Pra fazer o chimarrão A tua água tem que chiar Não ferver Quando ela estiver chiando, fazendo barulhinho Aí tu... Ela tá pronta pra... Pro chimarrão Tu vai colocar a erva aqui em cima mesmo, ó Mais duas, tá? Ó Coloca a erva aqui em cima Vai colocar a erva ali em cima Aí o que que tu vai fazer, amiga? Tu vai pegar aqui, ó A tua bomba Botar o teu dedo aqui na entrada de ar, ó E vai colocar isso aqui pro ladinho Até tu enxergar a água Ó Colocou com a ajuda da bomba aqui Até tu enxergar a água Tu adiciona mais água Ó, adiciona mais um pouquinho de água aqui, ó Mais um pouquinho Pronto Aí tu vai colocar o dedo aqui de novo Pra não entrar ar na bomba E vai, ó Colocar a bomba devagarinho E soltar Soltou Tá pronto o teu chimarrão O que mais que tu vai fazer? Tu vai colocar uma coisinha bonitinha Pra dar um toque, né? Um toque maravilhoso no teu chimarrão E aqui, gente, ó Tá pronto o chimarrão pra tu tomar, tá? O que que eu vou dizer mais pra vocês? Delícia de chimarrão O que que eu vou dizer mais? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, botar pra cima É, a erva mate Ela precisa de um ambiente escuro, tá? E de um ambiente bem fechado Então, temos aqui, ó A caixa de erva mate PB Tá? Olha isso, gente É saudável É tradição É... Pode ser gelado Pode ser o tererê Pode... É uma planta É... Amargo É... Pode ser com açúcar Sem açúcar Enfim N tipos de erva, tá? Aqui, a bistrô Ó Olha que maravilhoso Erva mate É tradição O que que acontece? A erva mate Ela tem que ser muito bem vedada E muito... E tem que adicionar Tem que ser... É... É... Guardada, gente Num ambiente escuro Por quê? Quando ela perde a cor Ela perde o sabor E quando ela fica num recipiente normal de erva Como esse aqui, ó Antiguinho Lá do tempo do... Ele não tem fechamento nenhum, ó Então, o que que acontece? Ele é propício pra entrada de umidade 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 traz o quê? Traz fungos Traz... Pode trazer até bactérias Vai molhar tua erva Vai... Não vai conservar Aqui Vai conservar Por quê? Porque dentro da caixa da erva mate Da Tapoer Ela é hermética estanque Então, ela vai proteger Perfeitamente o teu chimarrão Ó Vou baixar de novo Pra mostrar aqui Como é que fecha a caixa de erva mate Ó Coloca aqui do lado contrário Da orelhinha Tá? Colocou aqui Vai deslizando os dedos Até a orelhinha Chegou na orelhinha Tira o ar E fecha Como é que ela vai ficar? Como é que a tua erva vai ficar aqui, amiga? Ela vai ficar praticamente a vácuo Então, vai durar, ó Muito, muito, muito mais Tá? Subir de novo aqui o tripé Vai durar muito, muito mais A tua erva mate Sem contar que vai ficar Vai ficar num outro Um outro visual Na tua cozinha Com as caixas de erva mate Da Tapoer Cabe um quilo de erva mate Dentro da Da caixa de erva, tá? Ó Esse aqui é um pacote tradicional De erva mate Que tem 500 gramas Tá? Lembrando que cabe dois pacotes De 500 gramas Cabe um quilo de erva mate Dentro da caixa da Erva da Tapoer Tá? Então o vídeo era esse Era rapidinho Só pra ensinar a vocês, gurias Aí de cima Como é que faz o chimarrão Rápido, fácil Prático E como é que tu vai guardar A tua erva mate Aqui, ó Na tua caixa Maravilhoso Da Tapoer Tá? Então eu vou seguir aqui, gente Com o meu chimarrão Tapoer Com a minha Com as minhas coisas Tudo da Tapoer aqui E um beijo pra vocês Fiquem com Deus Fiquem com Deus, minhas lindas E até o próximo vídeo Beijo Tchau Tchau, maravilhosos Tchau 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 Tchau